Atenção! Você precisa saber! A criação de um hospital veterinário público na cidade de Campinas através de uma PPP. A aplicação de blindagem balística nas viaturas de emprego tático e patrulhamento da guarda municipal. E emprego para pessoas em situação de rua por empresas vencedoras de licitação pública. Você sabia que esses projetos de grande importância para a cidade de Campinas são de autoria do vereador Fernando Mendes? Ah, você não sabia? Agora você está sabendo! Fernando Mendes, 10123, Condário 10.